Olá, amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News está abrindo mais uma edição nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 17 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e ao longo desta edição nós vamos falar sobre as novas projeções da Conab para a produção de milho e, é claro, vamos falar muito sobre esta grande manifestação que foi realizada em defesa do agronegócio brasileiro, ato esse que ocorreu neste final de semana e que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Também vamos trazer as informações do tempo, as cotações do mercado agrícola e muito mais. Eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no setor. E dentre as principais manchetes, é claro, vamos falar sobre a manifestação realizada no final de semana. Os representantes do agro realizaram um grande ato em Brasília. Os participantes foram a capital federal prestar apoio ao governo de Jair Bolsonaro. O presidente elogiou a participação dos produtores na manifestação. Bolsonaro destacou também os bons resultados do agro em meio à pandemia. No Rio Grande do Sul avança a colheita da soja no estado gaúcho. Os produtores já colheram quase 98% de todas as lavouras. Também a notícia no portal AgroLink que o monitoramento está reduzindo as aplicações de defensivos na soja. Para o sucesso é necessário implementar ferramentas de monitoramento. Na cana foi aprovada uma nova variedade resistente à broca. A tecnologia geneticamente modificada é a sexta do centro de tecnologia canavieira. E a demanda por milho nos Estados Unidos também segue aquecida. O país já vendeu mais de 7 milhões de toneladas do grão que está sendo plantado. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E como eu havia destacado anteriormente, o sábado foi marcado pela manifestação do agro brasileiro em Brasília. Este ato foi organizado por entidades do agronegócio nacional como a APROSOJA. Na esplanada dos ministérios, os manifestantes demonstraram apoio ao voto impresso para as eleições de 2022 e também defenderam a retomada das atividades econômicas em meio à pandemia. No carro de som, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu aos participantes e ressaltou os bons resultados do agro mesmo em meio à crise sanitária. Não foi fácil formar um ministério. Tivemos que enfrentar pressões naturais. Mas vencemos barreiras. escalamos um time. E a grande maioria desse time deu e vem dando conta do recado. Temos muitos desafios. Essa pandemia realmente não foi fácil. Mas nós conseguimos manter o nível de empregos formais. E o Brasil se manteve em pé, em grande parte, graças ao homem do campo que não parou. Graças aos caminhoneiros que não deixaram de transportar os nossos bens para os quatro cães do Brasil, bem como para os portos. Porque o nosso agro, além de alimentar 200 milhões de brasileiros, alimenta mais de um bilhão de seres pelo mundo todo. O nosso agro irá muito mais longe, porque por parte do governo ele encontrou o ambiente saudável. Como, por exemplo, a brilhante pequena grande mulher Tereza Cristina, ministra da agricultura. Pode ter certeza. Hoje, meus 22 ministros estão perfeitamente alinhados com o propósito maior de servir a sua pátria e de preservar a nossa liberdade com sacrifício até da própria vida, se necessário for. Pode ter certeza. A ministra da agricultura, Tereza Cristina, também participou do evento e agradeceu o apoio do setor que o setor tem dado para o presidente. Meus amigos produtores rurais, produtoras rurais, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, plantando dia e noite, para que tenhamos alimento para abastecer o nosso país. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão ao presidente Jair Bolsonaro. E viva o agro-brasileiro! Viva o Brasil! Esta ministra da agricultura, Tereza Cristina, a gente segue girando a reportagem aqui dentro do AgroLink News, pois a Conab alterou a sua projeção de colheita para o milho safrinha. E a repórter Aline Merladete nos conta qual é esta nova perspectiva para o grão. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O boletim da Conab reduziu a perspectiva da produção de milho safrinha em 2021. O documento, divulgado na semana passada, projeta uma produção de pouco mais de 79 milhões de toneladas. O plantio fora da janela ideal é uma das razões para reduzir a projeção. De acordo com a Conab, 35% da área total de milho foi plantada fora do período considerado melhor para a colheita. Mesmo assim, a projeção aponta uma alta de mais de 6% em relação à safra anterior. Em termos de área plantada, o aumento será de 8,8%, o que representa quase 15 milhões de hectares plantados. Obrigado pelas informações. Agora eu trago uma nota a respeito do Arroz. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, emitiu um comunicado recomendando aos horesicultores a focarem nos trabalhos de compras e preparo do solo com a maior antecedência possível. Esta afirmação decorre da alta dos custos dos insumos e das previsões climáticas para a safra 21-22, bem como ante a necessidade dos produtores de arroz no Rio Grande do Sul seguirem provendo o grão de qualidade e na quantidade ao exigente consumidor brasileiro. Conforme o presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho, o produtor deve se antecipar em relação à próxima safra, seja no preparo de solo ou na antecipação da aquisição de fertilizantes e agroquímicos para escapar de novas elevações de preço. As antecipações que nós estamos querendo que os produtores façam com relação à próxima safra, seja preparo de solo ou adquirindo fertilizantes e agroquímicos antecipadamente e com isso escapando de novos aumentos, nós temos uma preocupação com relação ao aumento do custo de produção para o próximo ano. Está aí, portanto, essa a manifestação do presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho. Agora, vamos saber como fica o tempo, a previsão completa iniciando esta semana, segunda-feira, do Agro Tempo. Os detalhes chegam agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Neste início de semana, o destaque para os próximos dias fica para o calor e tempo seco na região central do país, além dos baixos índices de umidade relativa do ar. Quem é da região já está acostumado com este padrão entre o outono e inverno e isso acontece por conta de um sistema de alta pressão que prevalece sobre a região, impedindo a chegada de umidade e da formação de nuvens carregadas. E sem nuvens, a radiação solar provoca o forte aquecimento da superfície. E na terça-feira, há previsão para temperaturas superiores aos 35 graus entre o norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e partes do Goiás. Já na região norte e nordeste, as chuvas devem continuar em decorrência do posicionamento da zona de convergência intertropical, além do forte calor e dos ventos favoráveis para chuvas, provocando acumulados significativos entre o norte do Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão, norte do Piauí e Ceará. No leste do nordeste, ainda há condições para chuvas devido ao resquício de um sistema frontal, que atua no oceano. Podemos esperar chuvas entre o litoral norte da Bahia até o Rio Grande do Norte, sendo essas chuvas com maior intensidade entre a Bahia e Sergipe. Na região sul e sudeste, apesar da passagem de uma frente fria, há poucas chances de chuvas, pois o sistema vai atuar de forma mais oceânica. Porém, essa frente fria ajuda na incursão de mais uma massa de ar polar, que vai derrubar as temperaturas nos próximos dias. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado pelas informações, portanto as temperaturas irão baixar no Brasil. Todos estes dados estão lá em agrolink.com.br. Agora vamos atualizar os indicadores da soja, a semana começando. E o grão, a saca sendo vendida a R$ 162,00 em Balsas, no Maranhão, R$ 170,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, R$ 161,00 em Pedro Afonso, no Tocantins, já em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 175,00. É o valor que abre a soja nesta semana e em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 173,00. E com essas informações nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!